Um abraço pra você que se liga aqui na Itatiaia Estamos com o pacotão de notícias do ar Agora direto do Paraguai em oferecimento de mercantil do Brasil Porque você já sabe, no Banco Mercantil do Brasil A nossa tecnologia é que se adapta a você Estamos do Paraguai, eu, Panciere E quem, Panci? E a nação celeste, galera! É cruzeiro! Isso aí, ó A nação sempre representa Ô Pio, olha só, em nome de Banco Mercantil Nós vamos bater um papo com essa galera Mas só pra falar que o cruzeiro fechou a preparação Na capital mineira, né? E aí tem a baixa do Wallace Que é uma baixa importante E eu falei que a Midalite não tirava o jogador E eu falei, hein? Você lembra o que eu falei, né? Eu tava errado Mas eu não achei que a Midalite fosse tirar o jogador A Midalite aguda O Wallace tá fora Você já teve a Midalite? Já, já tive a Midalite Pesada Forte Entendi O Wallace tá fora, nem viajou aqui pra Assunção Você usou aquela passilha? Usei Não pode falar o nome não Senão a gente faz um merchan de graça Mas o Wallace não veio pro Paraguai O jogador ficou em Belo Horizonte Mas, em contrapartida Quem não jogou contra o São Paulo Veio o Pance Álvaro Barreal Falávamos que ele tava sendo preparado E preservado pra esse jogo da Copa Sul-Americana O Barreal, desde aquele jogo com o Vitória O tornozeiro tá incomodando, né? Tá incomodando Tá, já tem mais de um mês É, então agora ele tá pronto Pra esse desafio Será que começa como titular? Será que começa como reserva? É a gente Tem a noção que teve cobrança Em cima dos jogadores E em cima da comissão técnica O Cruzeiro precisa virar a chave de fato Precisa fazer um futebol condizente Né? Isso aí Com o que tá rolando De investimento e tudo mais Então vamos ouvir a galera? Bora pra galera? Vamos chamar a galera aqui pra bater o papo pra gente Vem cá, ó Camisa Camisa de 2004 Do Cruzeiro Tá aqui ainda com o pet de campeão aí, ó Brasileiro Seu nome? André De João Molevade João Molevade Minha família é toda Eu falo isso todo Minha família é lá de Carneirinhos Gosto muito de jogo Molevade Não sei Pode ser que seja Expectativa pra esse jogo? Cara, expectativa de sair com a vitória Pra chegar lá em Mineirão com a vantagem E só garantir a classificação mesmo Tá animado então? Tá com a expectativa lá no alto? Animado demais Ansioso Rodamos 1900 quilômetros no volante Pra vir cá Então foi três dias de viagem Então estamos ansiosos demais E confiantes pra sair com a vitória Bateram o carrão na estrada mesmo? Carro desde lá de Molevade Fizemos uma parada em BH Ribeirão, Cascavel E Assuncioni Quem que veio com você? Chama a galera aí Chama a galera aí Fábio, João Marcelo Não, junta Vem cá, vem mais, vem mais Vem cá, vem mais Pode dar um passo pra cá, gente Isso aí, ó Eu sou homenagem Barra Real e Matheus Pereira É brincadeira Gelado, gelado, gelado Que isso aí Tem coisa Quantos abacaxi você ganhou aí com ele? Você não faz um negócio desse também, Pio? Não, tá maluca Já não tem direito Quanto que valeu? Quantos abacaxi você ganhou pra fazer esse? Ah, esse aí Matheus Pereira, Barra Real Esse ano Tá merecendo homenagem Então se ganhar a liberdade Ah, sul-americana então É todo ano Não, ficou bonito Ficou bonito Falar com ele Falar com ele que no mercado central Ele toma uma limonada E pega dois pedaços de abacaxi E o que eu gostei Tem que ele tá com o manto 2 Que é o Bonito É bonita essa camisa Pra dar sorte Pra dar sorte Já já aqui Já tá no jeito Pegar a assinatura ali da galera Matheus Pereira, Barra Real Aqui das homenagens Tamo junto Cruzeirão cabuloso Beleza Vem cá Mais um Como é que você chama? João Marcos Ele tá com aquela Que é Essa é aquela camisa De dar um rolé Com a esposa Com a namorada Dinamissa Essa aí é de boa Como é que você chama? João Marcos João Também João Molevade Como é que é? Também João Molevade João Molevade em peso Aqui Deixa eu te contar Placar Placar? É Eu queria um 2x0 Já ia embora tranquilo Eu também queria É Mas vamos ver Não pode dar mole Não pode entrar com Desatento Mas vamos que vamos Derrapou meio contra São Paulo E tudo né Mas eu confio nesse time É legal esse assunto Do São Paulo Porque tá todo mundo Com o pé atrás Então tá vendo Que o Cruzeiro precisa Reverter aquilo Que a gente viu Em Lóculo Mas o que eu falei O torcedor é crítico O torcedor não é bobo Ele é crítico Mas ele apoia Ele tem a esperança A expectativa boa É o que a gente Tá acompanhando aqui Vamos chamar mais um Aqui ó Vem cá Seu nome é amigo? Sou o João Marcelo João Marcelo? Como Leleu Leleu Lá de Molevade também É Eu moro em BH Tem um tempo já Mas nasci do Criado em Molevade Como é que você Tá vendo essa história Da pressão Que cai em cima Do Seabra? Ah cara Eu acho que Um pouco exagerada Sabe Acho que Pela forma como a galera Fala Parece que nós Tô brigando pra não cair Acho que não é O fato né Eliminamos o Boca E temos tudo pra Passar esse Libertai Também Esse time pequeno Nós vamos passar por cima E é isso aí Brigar pelo G6 também Passa de cada vez Acho que Tirar o cara Mandar o cara embora Pra trazer qualquer um Vai ser igual nos últimos anos Pra trás Vem os RK da vida E vai foder tudo Então Tô fechado com o Seabra Isso aí Tá vendo Pans Tá fechado com o Seabra Vem cá Vai falar Não vem cá também Dá um passinho aqui Já tá com esse Eu gosto desse Tá meio calor Pra usar essa Aqui tá quente Hein galera Tá meio quente Mas tudo bem Como é que você chama? Gabriel Gabriel, Molevade Contagem Contagem Dá essa abóbora Um abraço pra Contagem Grande Contagem Terra do nosso amigo Salpujoi É Um abraço pra ele Aquela passada lá no aeroporto Lá é amigo Quase você ligou Aqui Que doideira Que doideira É, mas vai melhorar É aquela história Vai melhorar Fica também Na Libertadores Copa Sul-Americana Nas Copas Às vezes eu falei isso Na mesa redonda O desempenho Fica aqui em relação Ao resultado O desempenho Talvez pode não ser legal Mas se ganhar Se classificar Passar de fase É mais um objetivo cumprido Você pensa dessa forma também? Como é que você chama? Dá mais um passinho pra frente Seu nome? Hélio de Belo Horizonte E a HV de carro também? Não, viemos de avião Vem com a febre amarela A vacina, tudo certinho? Não, sem a febre amarela Sem a febre amarela Mas com a vacina Com a vacina Com a vacina Porque ele é gracista Você pegou ele agora Paga, paga 50 pra ele Essa daí vai ser corte no Instagram Cara, mas você tem razão Eu creio assim Que a oscilação Ela pode acontecer, né? A gente não pode desesperar também A torcida tem que ser um pouco racional E apoiar o time Independente disso E Copa O Cruzeiro é muita tradição Então se não tiver na qualidade Vai ter que ser realmente na camisa Mas o time é um time de qualidade Então a gente tá confiante De que de fato Vai se impor aqui E eu creio que eles têm Muito mais medo do Cruzeiro Do que o Cruzeiro tem medo deles E eles têm que ter medo Porque é labeixa É muita tradição Nós fomos ali no Museu da Comembol E mostra um pouco Da nossa história Internacional E a força que o Cruzeiro tem Eu acho que é isso Os jogadores têm que ver Têm que ir lá Entender a história Que a gente tem Tudo que tá por trás disso E entrar com muita raça E muita dedicação Que a gente consegue a vitória Falou bonito, hein, pás? Gostei, gostei Galera, ó Vambora aí, galera Vambora, vai Cruzeiro Zero Nós somos loucos Somos Cruzeiro E é assim que a gente termina O pacotão de hoje Com a galera aqui, ó Oferecimento de mercantil do Brasil Você já sabe O mercantil do Brasil É a nossa tecnologia Que se adapta a você Tchau, tchau